Estão alinhados aí para ver se pegava um peixe grande. Aí é o que ele pegou aí, velho. Algo meio pré-histórico aí. Sei lá, das profundezas. Está se mexendo a porra aí. Olha o que é isso aqui, velho. Aparecia um ninho. E aí de repente... É um pé de árvore vivo, velho. Um hospedeiro. Então, o melhor de tudo é essa locução, né? Eu sou suspeito de falar, mas eu adoro o sotaque nordestino e as suas variações. Esse animal aí pertence a um filo chamado de equinodermata. Para você que não sabe, quem filo é esse? Nele estão presentes o ouriço do mar, a estrela do mar, a serpente do mar, o lírio do mar e os pepinos do mar. É tudo do mar. Inclusive, esse animal aí pertence à classe da estrela do mar. Astrofinto muricato. A gorgonocefálica, frágil, é um estrela do mar que não é muito peculiar. É um animal que a gente pode encontrar de 6 metros a 30 metros de profundidade. Está presente desde o Caribe, na Flórida, se estendendo pelo litoral brasileiro. Ela está toda enroladinha assim porque ela tem hábito noturno e ela é muito sensível à luminosidade. Está presente de 6 a 30 metros de profundidade. Ela apresenta um disco central de 8 centímetros no qual saem 5 braços. Cada braço desse tem 4 ramificações. De uma ponta a outra de um braço pode chegar até 1 metro. E essas 4 ramificações que cada braço apresenta, duas são mais grossas, que servem para locomoção e fixação. As outras fazem uma rede de captura de plâncton, que é o que o animal precisa para poder se alimentar. Não é um ninho, não é um alienígena e muito menos um árvore em movimento. A realidade é apenas uma estrela do mar em diferente onda.